Logo em 2019, começamos a trabalhar com esse modelo de recuperação, tendo como um dos pilares o trabalho realizado pelas comunidades terapêuticas. Viemos trabalhando no aperfeiçoamento dessa política. Já temos hoje mais de 17 mil vagas disponibilizadas pelo governo federal, um investimento que em 2022 vai ultrapassar os 200 milhões de reais investidos e temos a certeza, quando realizamos uma visita técnica como essa, de que o recurso está sendo muito bem aplicado. Essa visão que as políticas integradas conseguem transformar na vida das pessoas é muito importante. Nós temos capacidade para 120 pessoas, então uma parcela desse quantitativo é com parceria com o governo federal e um outro quantitativo com o governo municipal aqui de Curitiba. Então a porta de entrada é a busca espontânea e também essa parceria com o município, que vão trazendo as pessoas para serem acolhidas, a fazer também o processo de recuperação. E a gente faz esse trabalho duplo aqui dentro da instituição. Você trabalha um trabalho, você vai desenvolvendo e a pessoa, à medida que o processo vai acontecendo, ela vai se desenvolvendo. Às vezes não é uma única vez um processo, às vezes precisa de duas, três vezes, mas eu acredito que a cada momento e a cada instante que ele participa de um processo, alguma coisa muda. Obrigado.